Está começando Soltos na Cultura, Natureza, Esportes e Movimento. Com Dudu Martins. Então você pode acessar lá para ver o vídeo da semana passada ou de outras semanas, de outros esportes que já passaram por aqui. O endereço é portaljoenville.com.br barra soltos. O programa de hoje vai voar alto. O programa de hoje vai voar alto e depois vai ter muita adrenalina. O programa de hoje fala de paraquedismo e eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Cultura Jovem Pan a Leomar Santos. É Santos, não é Leomar? Isso. A Leomar Santos que é da Skyville, a escola de paraquedismo de Joinville. A gente já falou sobre paraquedismo aqui, sobre um evento que teve no final do ano, mas não era um envolvimento, uma promoção da Skyville. E mais, para aquelas pessoas que querem saltar, para aquelas pessoas que têm esse desejo e às vezes não vão atrás e tal, ouçam bem, porque tem uma escola em Joinville, tem a Skyville. Boa tarde, Leomar. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, ouvintes. Nós estamos aí com uma escola já há 23 anos, né? Saltando pouco em Joinville, mas desde enquanto rola uns saltinhos aqui na cidade. E os cursos, eles acontecem aqui na cidade mesmo? Os cursos teóricos acontecem aqui. Os saltos geralmente em Blumenau, ou às vezes em Paranaguá, coisas desse tipo. Bom, Leomar, para as pessoas, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco mais, o Leomar é natural de Joinville? Como é que veio para cá? Saltou a primeira vez aqui? Como é que foi? Como é que é também a tua história no paraquedismo, Leomar? Olha, eu sou paulista, né? Do interior. Bem daquilo do interior mesmo. Do interior. Mas estou em Santa Catarina, em Joinville, né? Principalmente, desde 1980. Cheguei aqui para estudar, né? Fazer engenharia elétrica. E comecei no esporte em 88, paraquedismo. Comecei assim, do acaso. Viu um paraquedas na minha frente e falei assim, não é isso que eu quero. Na época era paraquedas redondas ainda, entendeu? E paraquedas redondas, você sabe, né? O vento levou. Você cai aonde o vento... Ah, o paraquedas redondas, então, ele não... Ele não é dirigível. Não é dirigível. E naquela época era só isso? E era só... Para iniciante era isso, paraquedas redondas. Então, e as pessoas com um pouquinho mais de experiência já utilizavam o paraquedas redangulares, que tem hoje, que é utilizado hoje. E aí eu comecei a saltar com o paraquedas redondas, fiz 22 saltos. E a partir daí, dos 22 segundos saltos, quando eu quebrei o pé, porque o pouso do paraquedas redondas, era muito... Muito forte. Muito forte, muito forte. Em volta de mês, tinha gente torcida o pé. E eu torci. Torci não, quebrei o dedo do pé, né? Uma vez, no 22º salto. E aí, eu já tinha o meu paraquedas redangulares. A partir daí, eu falei, nunca mais eu coloco o paraquedas redondas nas costas. O paraquedas redondas sumiu, né? Não se vê mais... Só os militares usam. Os militares usam. Os militares usam ainda. E com que objetivo? Por que que eles usam o redondas? Ah, eles usam assim... Treinamento. Treinamento de guerra, né? De guerra. Esses paraquedas redondas, eles saltam a 300 pés, muito baixo. E aquele paraquedas, ele cai na vertical. Então, ele cai direto no ponto... É, se ele cai no meio da mata, ele cai na vertical, tudo bem. E o paraquedas retangular, não. Ele pousa muito na horizontal. Apesar de ser dirigível na horizontal. Mas se você pousa numa mata, é complicado. Se você pousar na horizontal, vai se quebrar. E o paraquedas redondas, nessa hora, é melhor. E pelo fato dele abrir mais rápido até, então ele pousando na vertical é melhor. O paraquedas redondas. E em guerra, né? Mas os militares usam o paraquedas retangulares também. Aqui em Joinville, os militares fazem treinamento de paraquedas? Eles fazem treinamento de paraquedas retangulares. De precisão, essas coisas. Eles têm campeonato de precisão, essas coisas todas. Eles fazem bastante treinamento, assim. O pessoal dos Cometa, da Brigada, eles utilizam o paraquedas retangulares. O paraquedas, além dessa parte do exército, além de ser um esporte também, tem alguma outra finalidade que ele é utilizado? Tipo salvamento, sei lá, que ocorreu agora. Sim, já teve já a causa de ter que utilizar o paraquedas para salvamento. Não sei se, não lembro o que eu vou dizer agora. Não é tão comum. Não é tão comum. Eu, por acaso, já fui chamado para saltar dentro de um navio para o Greenpeace, né? Para pousar dentro do navio? Para dentro do navio. É um protesto no Greenpeace. Aí me chamaram, olha, eu quero que você pousa dentro do Greenpeace. Falei, cara, eu não vou porque eu vou ser preso. Ele disse, não, mas se você for preso, vai ficar só duas horas lá dentro. Eu falei, mas eu não quero ser duas horas preso. Aí não fez? Não foi. E onde é que estava esse navio? Estava aqui, estava aqui perto de São Francisco, aqui. E era um navio que tinha alguma coisa, né, irregular. E aí o Greenpeace vieram me pedir para que eu saltasse e pousasse dentro do navio. Eu falei, não vou, estou fora. E teve alguém que assumiu essa? Não, não foi ninguém. Não fizeram? Não foi. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E fala um pouquinho da Skyvilly, Aleomar. A Skyvilly, ela oferece cursos. Porque tem gente que vai no final de semana e já salta. Então, como é que funciona isso? É, a pessoa fala, ah, vou fazer paraquedismo. Aí ele pensa assim que eles vão ter que ir lá e fazer um salto duplo, salto para o instrutor. Isso é só um salto de paraquedas. Paraquedismo, você ir lá fazer oito horas de aula teórica. Oito aulas de aula teórica. Essas oito horas a gente divide em duas partes, duas aulas de quatro horas, porque senão fica muito maçante. Mas tudo num dia só? Não, dois dias. Duas aulas de quatro horas. E após essas oito horas, você vai lá e faz o primeiro salto. O primeiro salto, você já salta solo. Já salta sozinho. Não precisa saltar. Ah, vou ter que fazer um salto duplo antes. Não, não precisa. Você vai no salto solo. Vai lá e salta sozinho. Você tinha essa imagem que precisava saltar antes em dupla para depois poder saltar sozinho. Eu não preciso ir com ninguém engatado atrás de mim? Não precisa. O parapente, acho que tem esse negócio que tem que fazer primeiro um salto duplo com ele lá para depois fazer o curso. Não. Paraquedismo não. Você faz oito horas de aula, vai lá e salta sozinho. E aqui, para nós, o paraquedismo é mais seguro do que o salto duplo. As pessoas pensam assim, ah, eu vou fazer um salto duplo. Porque é mais seguro. Eu estou com o instrutor e tal. Mas o instrutor está correndo tanto o risco quanto o passageiro. Os dois podem morrer. Eu fiz três saltos já de passageiros, bem maiores do que eu, porque eu não sou tão grande. E aí é perigoso. Existem 23 tipos de panes que podem dar em um salto duplo. Um salto duplo. Você ter uma pane de paraquedas é como você ganha loteria. É como você ganha loteria. Ah, mas se der pano... Ao contrário, né? É, ao contrário. Como ganhar ao contrário. É o contrário, né? Então, é mais ou menos por aí. E dentro desse curso, o que é... Que pontos que são abordados? Até é falado, tipo, a condição do clima. Esse tipo de ensinamento é passado também nesse curso? Porque são oito horas, é bem abrangente, né? Sim. Bem profundo. Mas a gente é bem maçante, assim, em cima de segurança. Muito em cima de segurança. A gente fala tudo sobre panes e anormalidades. Tudo. O aluno fica assim... Ele fica condicionado aquilo já, né? Ele aprende e fica condicionado. Porque se acontecer com ele, ele vai ter que responder na hora. E responde, e responde. Porque a gente faz um condicionamento para o aluno. Então, a gente repete, repete, repete até... Aí, durante o dia do curso, o aluno está do nada, conversando comigo, assim, e eu chego para ele em pano. Solta uma pergunta. Dou um choque nele, assim, né? Que tem um pano no paraquedas. E ele me responde automático, assim, pau! É isso. Então, é legal. No dia desse curso também, ele chega a vestir o paraquedas, botar, fazer algum tipo de simulação? Simulação. Isso. Como abre, como equipar, conhecer o equipamento, entendeu? A gente abre o equipamento para ele, vê como é o processo de abertura do paraquedas, para ele conhecer. Senão, ele não salta. Então, tipo assim, uma pessoa não chega no avião e se joga, assim, do nada, sem conhecer. Ele não consegue. Olha, eu tenho um amigo que é tão louco que ele é capaz de fazer. O Fred, lá da Potoville. Um abraço, Fred. Mas, até ele não saltou. Ele é um cara que, com certeza, vai fazer um salto com o pessoal da Skyville também. Vocês são em quantos, Zé Leomar? Como é que é hoje? Tu precisa de... Vai dar um curso. Tu chama alguns instrutores, tu vê que é necessário, mais ou menos por escala, assim? Porque, às vezes, tem um número limitado de alunos em uma sala de aula. Então, tipo assim, eu pego, no máximo, 16 alunos em uma sala de aula. E o mínimo, às vezes, chega... Já fiz curso para um aluno. Um aluno, sozinho, eu e ele na sala de aula. Não tem problema, não tem problema. Então, mas, geralmente, a média de 7, 8 pessoas em uma sala de aula. E esse curso é iniciado por você, não é? Eu mesmo. A Skyville, hoje, é a Leomar. Eu, meu filho, eu tenho uma equipe, mais ou menos, de umas 6 pessoas, 5 pessoas. Que trabalham junto com a gente. A gente se conhece, isso é importante também. Se conhece, eles estão ali comigo. O meu filho, hoje, está atuando um monte comigo também. Já está há 6 anos trabalhando com a Skyville, assim, direto. Joinville já teve um movimento grande de paraquedistas? Já teve uma... Porque, até quando eu trouxe, no ano passado, o pessoal aqui do Insano Porter Festival, que rolou ali no final do ano, em dezembro, em São Francisco, eu não tinha essa certeza. Eu sabia que Joinville já teve, né? Que tinha alguma coisa, mas eu não... Até, por, talvez, ignorância minha, mas não conhecia a Skyville, não tinha... Não sabia do momento, como é que estava. Outros momentos, Joinville já foi mais forte no paraquedismo? Já. Já foi mais forte. A Skyville teve uma época, no ano de 96, mais ou menos, nós tínhamos aviões todos os finais de semana em Joinville, atuando aqui, entendeu? Era praticamente a única área em Santa Catarina. Todos os finais de semana, assim, a paraquedismo. Falando aqui com a Leomar, me ocorreu uma coisa, Leomar. Você tem uma experiência, você tem, com certeza, todo o conhecimento, todo o know-how para ser um instrutor, para a Skyville poder dar os cursos como você dá. Você está dizendo que ano passado formou quantos alunos? 250 alunos. 250 alunos? Na região de Santa Catarina e Curitiba. Curitiba também, que é muito forte as suas alunas. É, a maioria dos nossos alunos é de Curitiba. Curitiba. Mas, assim, qualquer um que, por exemplo, o cara lá é instrutor, fez uns 20 saltos, aliás, virou paraquedista, fez uns 20, 30 saltos, agora eu quero virar instrutor. Como é que é esse processo? Existe uma certificação que tem que se buscar? Existe alguém que controla isso no Brasil? Existe. Existe, nós somos o clube, né, existe a Federação Catarinense, existe a Confederação Brasileira. Então, assim, o aluno, ele começa a saltar, ele é aluno de instrução, ele vai concluir lá 20 saltos, aí o instrutor na escola, né, libera ele, muda de categoria, ele passa a ser atleta. E aí ele vai atingir lá 50 saltos, ele muda para a categoria B. Existe umas categorias, porque todo mundo tem que estar cadastrado, todo paraquedista tem que estar cadastrado na Confederação Brasileira. Todo paraquedista. Todo paraquedista. É obrigatório. Então, quando eu fizer o curso e fizer o primeiro salto... Aí, depois do primeiro salto, você já tem que se cadastrar. Ah, eu já estou cadastrado. Aí você recebe uma carteirinha da Confederação Brasileira e com essa carteirinha, ela é válida em todo o território nacional. E, às vezes, até em algumas cidades dos Estados Unidos, eles chegam lá, apresentam, tem que ter muito brasileiro lá, eles aceitam lá para soltar. E aí atingiu 50 saltos, muda de categoria B, depois 150 saltos, 300 saltos, categoria C e 500 saltos, categoria D. Categoria D. E você está em que categoria? Eu tenho categoria D. Ah, categoria D. Eu estou com 2.850 saltos. Caramba. E como é que não? Você marca todos os saltos? Sim. A gente registra todos os saltos. Registra todos os saltos. Todos os saltos são registrados, anotados, o local, a aeronave que você fez, o dia, o que você fez no salto. E aí você fica com isso documentado para não esquecer nunca e sempre precisar uma graduação maior. Depois da D tem alguma? Não, acabou. Aí acabou. Não tem mais atrás de nada. Não tem doutorado já em paraquedismo? Então, mas assim, quem está começando no paraquedismo tem que ter a caderneta em dia, bem atualizada, porque no dia que ele for fazer o curso de instrutor, que ele tiver a laquinha de salto, ele vai precisar da caderneta de salto e anotar ali que ele é instrutor a partir dali. Aí ele recebe a carteira de instrutor também, né? E essa carteira, além de ter a carteira de atleta, de profissional, de atleta, né? Para de paraquedismo, ele tem que ter a carteira de instrutor, que é emitida pela Confederação Brasileira. Legal. Ô, Leomar, você me dizia fora do ar que tem várias histórias do paraquedismo, histórias até engraçadas, histórias curiosas. Eu queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte, escolhe uma história aí que você tenha para mostrar um pouquinho, para falar um pouquinho da sua vida e alguma coisa que o paraquedismo tenha se envolvido de forma interessante. Cara, uns causos interessantes que teve, né? No paraquedismo, eu soltando com o Luiz Cani, né? Aquele lá do, que bota e meia, tá no Luciano Huck lá. Soltando com o Luiz Cani lá em Mafra, no final de área, ele estava me ajudando lá, numa turma de alunos meu lá, ele sempre vinha me ajudar, porque ele morava na época em Curitiba ainda. E era um sábado, umas 10 horas da noite, no saco cheio ali, terminando de dobrar os paraquedas e terminando tudo, olhou um para a cara do outro, assim, desanimado, e o piloto estava lá ainda, olhou, vamos fazer um salto, às 10 horas da noite. Meu senhor. Como é que a gente faz para decolar? A pista de Mafra é gramado só, né? Ah, tem seis carros aí, vamos ligar eles com o farol alto, né? Em sentido, num sentido só, e o avião decola e vamos embora. Meu Deus. Fizemos isso, decolamos. Eu, o Cani, mas outro instrutor de Curitiba. É vontade. Nós estávamos em três. Aí eu falei para o dono dos carros lá, ó, deixa o alerta dos carros ligado para a gente localizar. Estava um breu só, né? Uma escuridão só, deixa o alerta ligado, senão não tem como localizar a pista. Ah, tá legal. O avião subiu a 10 mil pés, chegou lá, em cima, assim, olhei, vi os alertas, piscando, né? Eu, o Cani, ah, está lá a chama. Aí começamos a discutir com o piloto. O piloto, não, não é aí, é para lá. Porque o piloto tinha noção, ele não perdeu o norte, né? Do voo dele. Nós perdemos, porque nós estávamos dentro do avião, né? Na moda, a drena, né? E, e realmente o piloto estava certo, lá, acho que era um casamento, uma coisa, nós íamos saltar no lugar errado. Ah, merda. Aí fomos, e não, quer dizer, o piloto não deixou a gente saltar onde a gente queria, porque tinha umas luzes piscando lá, mas provavelmente devia ser um casamento, né? Sábado à noite, e aí localizamos no aeroporto depois. Aí saltamos no aeroporto. Quando nós pousamos lá, né? A drena vai a mil, né? Um salto desse, no escuro, você não vê nada, nenhum solo. Você não tinha nenhuma lanterninha para levar a gente, nada? Não tinha nada. Aí a gente pousa de bunda no chão, assim, para não se machucar, né? Porque você não enxerga o solo direito. Tinha os faróis do carro lá, mas não ajuda muito. Aí, quando nós estamos lá todos comemorando um com o outro, lá a polícia com a escopeta na nossa frente. Apontada a escopeta e nós, a drena a mil, apontando para os caras lá, né? Fizeram sinal, né? Com o dedo para o cara lá. Os guardas não entenderam nada, né? Porque eles foram chamados lá, porque uma vizinha do aeroporto lá denunciou que tinha um avião sobrevoando e que podia ser traficante. Que podia ser traficante, porque já aconteceu isso antes lá em Mafra, né? A polícia foi. A polícia foi. Chegou lá, dedicaram a desinhar. Aí eles devem ter pensado assim, porra, os caras já cheiraram todas. Não tem mais. Estão tudo louco. Esses malucos já, já, o flagrante já era. Já era, porque não tem mais louco. Já consumiram tudo, porque estão tudo pirados, né? Estão a mil por hora, né? Foi divertido. Tem disso, Aleomar? O skatista, o surfista, sofriam um certo preconceito um tempo atrás que o cara que faz uma coisa dessa só pode ser drogado, porque... O paraquedista acaba tendo também, de alguma forma, alguma carrega assim, o pessoal olha meio desconfiado, achando que o cara tem que ser meio louco para fazer? Não, mas assim, o povo pensa assim, não que seja drogado, né? Tem esse preconceito desse jeito. Mas de maluco tem, né? Ah, você é maluco, né? Eu soltei uma vez em Zé Boatê, né? Que lá tem uma aldeia indígena, né? Pouzei no campo de futebol, até foi complicado, porque os índios viram os paraquedas no ar e ficaram malucos, né? Os índios, todos de cocarda, de perna, de coisa, invadiram o meio do campo e ficaram desesperados. Como é que os ônibus não estão caindo do céu, né? Aí eu pousei, no que eu pousei, o índio chegou para mim e falou assim, você veio de onde? Do céu? Como é que você veio do céu? Ele não viu o avião, né? Como é que o cara veio do céu, né? Eu falei, não, soltei. Aí ele olhou para mim e falou assim, você deve ganhar muito para fazer isso, né? Eu falei, não, cara. Às vezes a gente paga para soltar. Ele ficou bravo assim, você não tem amor à vida? Para passar um risco desse, não tem amor à vida. Mas é seguro, né, Leomar? É super seguro. Então, tipo assim, eu tenho 2.850 saltos, eu nunca tive uma pane, fala assim, ó, meu paraquedas não abriu. Nunca. Eu comandei meu paraquedas duas vezes, mas comandei duas vezes porque eu fui besteira, né, tem você no salto. Assim, você extrapola, né? Excesso de confiança. É, aquela coisa assim, você, ah, vou tomar todas, aí você está aí correndo na rua furando o sinal vermelho. Vai achar um, né? Ah, bateu porque você quis, você procurou. E eu fiz isso, procurei, né? Quer dizer, extrapolei. Nesses 2.000 saltos, duas vezes você... Eu comandei a reserva. Que nem, até não precisava, sabe? Não precisava. Comandei por segurança. Chega uma hora que você fala assim, pô, não dá mais. Às vezes as pessoas pensam assim, ó, ah, você não pode errar no paraquedismo. Você pode errar, você não pode ter sucessões de erros. Então, assim, às vezes você erra uma vez, você fala assim, pô, pode até errar a segunda, mas errar a terceira, o cara lá em cima fala, ó, meu amigo, chega, né? Aí você está brincando, né? É, você está abusando já, né? Mais ou menos por aí, entendeu? Então, quando eu vi que eu errei, eu falei assim, pô, fiz besteira. Chega, não vou fazer mais. Pô, pô, comandei a reserva. O paraquedas reserva, abre. Quem que prepara esses paraquedas? Quem que dobra esses paraquedas? Existe uma equipe super, né, que tem que ter uma confiança muito grande para fazer isso. É, eu tenho dobradores e eu mesmo dobro, às vezes, né? Às vezes falta dobrador na área, assim, eu mesmo vou lá e pego e dobro. Meu filho, além de rádio, que ele faz, né, que a navegação do aluno também é feita através de rádio. O rádio tem um rádio que orienta o aluno quando a paraquedas abriu, fica conversando com o aluno via rádio. Quer dizer, o aluno só ouve, né? Certo. E o instrutor fica orientando ele embaixo, pelo solo. E, então, meu filho dobra, eu tenho equipe de dobradores também profissionais que fazem isso, né? O aluno não dobra o paraquedas dele, por enquanto não. Mas faz parte do curso eu ensinar ele a dobrar. Por quê? Quando ele terminar o curso, ele tem que saber pelo menos dobrar o paraquedas deles. Porque, senão, pô, ele vai soltar e aí, cadê? Não sabe dobrar o próprio paraquedas. E é muito complicado dobrar o paraquedas? Não, não é complicado. É coisa assim que você aprende por treinamento, né? Não é aquela coisa que eu vou te ensinar desde duas horas e você sabe dar uma paraquedas. Você vai aprender. Na prática. É, vai dobrar. Então, eu ensino o meu aluno a dobrar, vou ensinando, ele vai tentando dobrar quatro, cinco, seis vezes. Aí ele começa a dobrar o meu paraquedas. Porque ele não vai dobrar bem ainda. Então, ele dobra o meu. Se vai dobrar mal, dobre o meu. O dele não. O dele eu dobro. Mal, ele pode dobrar o meu. Aí ele dobra o meu, eu vou lá, salto. Depois eu chego, ó, abriu muito rápido, abriu assim, abriu. Aí ele vai aprendendo. Quando ele está dobrando bem, que eu vejo que ele está dobrando legal, eu falei, agora você vai dobrar o seu. Aí ele dobra o paraquedas dele e pronto. Aí ele começa, aí vai embora. E normalmente depois que o aluno, depois que o aluno se torna um paraquedista, aí ele pode, como é que funciona? Ele pode, ó, Leomar, vocês vão saltar quando? Eu quero saltar também. Aí ele não precisa mais fazer o curso. Não. Ele só faz o salto, aí paga menos, né? Paga o custo ali do... Da aeronave. Da aeronave. E ele tem que ter o próprio paraquedas? Se ele terminou o curso, seria legal ele ter já o paraquedas deles, né? Mas se ele não tiver também, não tem problema. Tem muito atleta hoje que não tem paraquedas, chega na área de salto, a gente tem paraquedas para oferecer, entendeu? Tem paraquedas para alugar, outros... Se ele não... O paraquedas que eu tenho é muito grande para ele, mas tem outro atleta lá que não vai saltar aquele momento, ele fala assim, não, pode pegar o meu, ou empresta, ou eu alugo também, entendeu? E funciona assim. Quanto custa um curso completo, né? E o que que envolve esse custo? É, o curso hoje de paraquedas custa 700 reais. E... A gente parcela isso até em 12 vezes no cartão, né? 700 reais, então até 12 vezes no cartão. Isso. E a gente também faz o seguinte, a promoção nossa é o seguinte, você indica um amigo para o curso e tem 100 reais de desconto. Opa! Então, tipo assim, se a pessoa chega lá com 6 alunos, eu já dou o curso para ele de graça. Uhum. Ou se ele não quiser, se ele quiser, que eu rateio também esse desconto para todos os alunos, aí eu dou desconto para todos também, não tem problema. E aí, esse aluno fez o curso. Assim que ele fez o curso, depois de cada salto dele, vai custar 200 reais. Que seria a vaga dele no avião, vai ser aluguel do paraquedas, que ele não tem. Ele não precisa até aí comprar nada, macacão, nada. A escola fornece tudo. Uhum. Então, a rede de relacionamento pode ajudar o cara a saltar várias vezes de graça. Então, digamos assim, nós temos uma pirâmide no paraquedismo. E funciona, né? Funciona. Funciona legal isso. Eu acho que isso aí, hoje em dia, está funcionando em tudo quanto é ramo, né? Nós temos um aluno em Floripa que praticamente terminou o curso dele só indicando alunos. Caramba! Ele indicou 15 alunos. Nossa Senhora! Então, assim, e cada aluno que ele ia indicando, ele ia ganhando salto. Ele ia ganhando salto, porque praticamente estava o curso terminado já. O Leomar tem um conto aqui, um caso que aconteceu com ele, que eu acho que tem bem a ver esse espírito que o programa de soltos traz para a população de Joinville. é usufruir realmente dos benefícios que o esporte traz para as pessoas. No caso do paraquedismo, essa adrenalina que o paraquedismo proporciona, isso faz bem para as pessoas. Isso, acho que enche o ego, enche, infla as pessoas, deixa de um bem-estar diferente do que se procurar em qualquer outra situação. A gente tem uma história interessante até de alguém de depressão que curou isso com o paraquedismo. Conta rapidinho aí para a gente, para deixar essa mensagem aí, Felipe. Então, eu tenho um aluno, na época não era mais aluno, já era um atleta, e que o cara estava mal, que brigou com a namorada, a namorada largou dele, o cara estava piradão assim, sabe, muito mal. Aí tentando suicídio, se jogando debaixo do caminhão, tentou fazer isso, o caminhão quase atropelou ele, aí tomando veneno para morrer, para o hospital, foi louco, foi coisa louca. Aí eu soube, o cara estava nessa pira toda, eu falei, pô, vou lá no cara do cara, era um domingo à tarde, eu estava sem fazer nada, não tinha paraquedismo, mas tinha um aviãozinho lá em São Francisco. Falei, peraí, vou pegar o cara e vou levar ele para fazer um saltinho, só para dar uma relaxada. Cheguei na cara do cara, bati palma, vem cá, ele veio, ele me ouvia bem assim, né. Preciso ir ali, você vai comigo, levei o cara, foi comigo, o São Francisco chegou lá, peguei o paraquedas, corta a mala, bota esse paraquedas, bota aí que eu quero fazer um salto, e eu não quero ir sozinho. Falei para o cara, né. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com medo, porque o cara estava nessa pira toda, falei, vai que o cara não... Não abre o paraquedas. Não, não queira, mas, assim, eu sabia, porque é muito difícil, ele morrer com aquele paraquedas, né. Eu dei um paraquedas de instrução para ele, quer dizer, um paraquedas de instrução, para ele se matar, é muito difícil, ele não ia saber fazer isso, entendeu. Eu tinha certeza que ele não ia saber fazer isso. E é muito difícil você querer se matar com o paraquedas. Eu falei, ó, cara, vamos saltar, eu preciso saltar hoje, eu preciso de alguém para me acompanhar. Arrumou uma desculpa para ti, para levar ele? Para mim e para levar ele. E o cara foi até São Francisco sem abrir a boca comigo, sem falar um ai. Depressão. É, mal. Aí foi lá, saltou, quando o cara desceu, o sorriso estava na orelha, entendeu. O cara voltou rindo, se acabando, passou quase dez anos, ele chegou para mim, cara, você um dia me tirou do buraco, eu estava a ponto de me matar, e você veio, me levou para fazer um simples solto de paraquedas. E isso me marcou hoje, eu fiquei assim, pô, na época, eu não percebi o quanto eu fiz para ele, entendeu. Então, o que eu tenho a dizer é assim, que às vezes os carinhas aí estão aí, se drogando, fazendo um monte de coisa, querendo, né, adrena, sei lá, aonde. Buscando adrenalina na droga, na droga, por aí. Então, pô, tem o paraquedismo, que a pessoa podia até acordar e, e se viciar numa coisa lícita, né. Assim, eu digo que eu estou viciado em paraquedismo, entendeu. Adrenalina, para mim, faz bem. Então, se eu não tenho, eu começo a ficar pirado, eu tenho que correr atrás de um saltinho, de vez em quando. Então, eu acho que é por aí. Adrenalina faz bem, se vici numa coisa lícita. Essa é a mensagem do Aleomar Santos, da Skyville, que a Skyville, o contato para quem quiser, para quem quiser mais informações, tem cursos previstos, como é que está aí esse momento agora? É, nós temos um curso previsto agora para o dia 15, e para salto, final do mês, estamos querendo fazer um salto aqui em Joinville mesmo, então está aberto a inscrição para o pessoal fazerem, a inscrição para o curso no dia 15, dia 15, vai ser dois dias, talvez 15, 16, e o salto final do mês. O nosso site skyville.com.br, skyville.com.br, e lá está nosso telefone, nosso e-mail, está tudo nesse site, tem tudo lá. skyville.com.br, eu vou também compartilhar aqui no Facebook do Soutos, curta a nossa fanpage no Soutos, facebook.com.br soltos, e fique sabendo da programação da Skyville, que com certeza estará conosco aí, levando toda essa adrenalina para a comunidade de Joinville, para a população de Joinville, e para aqueles que querem algum vício, esse vício lícito, que é o paraquedismo. Leomar, obrigado pela sua presença, obrigado por abrilhantar aqui o programa Soutos. Obrigado, Dudu. Obrigado pelo apoio da rádio, e todos vocês aí. Maravilha, este é Leomar Santos da Skyville, que esteve falando de paraquedismo, neste programa divertidíssimo, da tarde de quinta-feira, hoje, 7 de março. Música 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 Música